Acordar e a gente dormir, dormir, pra o dia não ser feliz, ah, essa é a vida que eu fiz, o mundo inteiro acordar e a gente dormir, todos os dias é dia e o brilhão e o amor, ah, essa é a vida que eu fiz. Procurando pra galera, eu moro aqui, a hora ali, não vai bem dos seus padrinhos.